MÚSICA 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 Vem a bomba do C9 Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! MÚSICA Morre! MÚSICA Essa vai ser a minha melhor Ficarice! Hehehehehe Ei, mas eu to ligado que esse bicho é meu Té ligado, não? É, mano, não vou devolver, não! MÚSICA 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 Opa, pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então, pessoal, trazendo pra vocês aqui um vídeo de novidades, beleza, pessoal? Sim, como vocês puderam ver pela thumbnail aí do vídeo, né? Parece, né, que novas capas aí estão chegando para o Minecraft Bedrock, beleza? Eu acredito que seja só o Minecraft Bedrock, beleza? Não sei se pro Java vai chegar também, mas, né, tá ruim na comunidade aqui há alguns dias, beleza, pessoal? Que a gente terá novas capas adicionadas aqui ao jogo, beleza, pessoal? E, basicamente, bora lá comentar com vocês sobre isso, né, cara? Mas, antes de tudo, mano, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza? Então, sem enrolações, bora lá. Bem, pessoal, vou deixar um tweet na tela pra vocês agora, né, mano? De um carinha que tá comentando sobre isso aqui, né, mano? Esse post aqui dele foi feito no dia 6 de maio, né, cara? Ou seja, dois dias atrás, né, foi feito aí na segunda-feira. E diz o seguinte, real e oficial, duas capas chegaram ao Minecraft Bedrock através de resgate ao assistir transmissões ao vivo nas plataformas TikTok e na... Não sei se posso falar ou não, mas, enfim, tweet, beleza? E basicamente temos aí quatro imagens, né, cara, aí que vão estar passando pra vocês agora, uma sequência de imagens, que basicamente a gente tem aqui a capa, né, da Twitch, digamos assim, e a outra capa, né, aqui do TikTok, beleza, pessoal? Exatamente, né, cara? Mano, bem da horinha aqui essa capa, ó. Como vocês podem perceber, a primeira capa, né, que é essa roxa com branco, né, basicamente... Claramente, né, cara, seria a capa representando aí a Twitch e basicamente aí mostra a capa, né, equipada com a Elytra, beleza, pessoal? Fica bem interessante, né? Fica igualzinho. E a outra capa, né, basicamente baseada, né, cara, em relação aqui ao TikTok, beleza, pessoal? Com o símbolo do TikTok aqui na capa, né, sendo representada aqui pelo host do Creeper, beleza, pessoal? E aí tem a outra imagem, né, com a Elytra equipada juntamente com a capa, né, fica bem diferente, né, cara, de você estar utilizando só a capa, beleza, fica bem diferente, mas basicamente, né, bem interessante aqui também, cara, muito topzera aqui. Aí tem outro post, né, que eu quero comentar com vocês aqui também, mano. Ó lá, caso a capa de 15 anos da Mojang seja resgatável no mapa de evento, ao todo serão 8 capas que a edição Bedrock terá. Isso é incrível. Quais as capas que você tem? Basicamente, mano, vocês podem perceber que tem outra capa ali naquelas duas, né, que eu falei pra vocês, beleza, que é essa capa de Creeper, né, só que de coloração verde, beleza, que, em tese, né, mano, seria adicionado, né, seria liberado aqui, né, no mapa de evento, né, do Minecraft, né, em comemoração aos 15 anos aí do jogo, beleza, pessoal? Exatamente, cara. E aí, né, mano, o cara comentou, mano, que, tipo assim, ele conseguiu pegar a capa aqui do TikTok também da Twitch, né, fazendo um downgrade de versão, né, cara, que, pra quem não tá ligado, é você sair da versão, de uma versão mais recente e voltar pra uma versão antiga, beleza, você faz um downgrade aí de versão. Ele foi pra versão 1.16.40 e, basicamente, ele meio que conseguiu pegar, né, cara, essas duas capas aí, beleza, que foram, entre aspas, vazadas aí, beleza, pessoal? É como se te, como, basicamente, se as capas, né, já estivessem dentro dos arquivos do jogo desde a versão, mano, 1.16.40, que, cara, essa versão aí é de 2020, 2021, beleza? Então, saca só aí, né, cara, é um bom tempo já isso daí. E tem até um vídeo, né, cara, de um youtuber que, basicamente, ele fez o downgrade de versão e ele conseguiu pegar as capas, beleza? Eu não fiz aqui o downgrade, né, pra confirmar se isso aqui é verdade ou não, né, cara, mas o carinha fez o downgrade, né, e realmente parece que as outras duas capas, né, cara, já estão presentes aí no jogo, né, desde a versão 1.16.40 aí nos arquivos do jogo, beleza, pessoal? E, basicamente, né, fez o downgrade de versão e conseguiu obter aqui as capas, beleza, pessoal? Então, cara, digamos que isso daqui pode sim ser verdade, ainda mais porque o cara conseguiu fazer o downgrade de versão sair da versão 1.20 alguma coisa, né, cara, e voltar aí pra 1.16.40 pra pegar as capas. Então, pode ser mesmo, né, que seja verdade, né, mano? E se realmente for verdade, provavelmente, né, a gente poderá resgatar essas capas aqui também, né, quando tiver o evento da Mojang, né, comemorando aí os 15 anos aqui do Minecraft, beleza, pessoal? Então, vamos aguardar, né, pra ver como será isso aqui e se realmente, né, isso aqui aí será verdade mesmo, beleza, pessoal? Então, basicamente, isso aqui foi o vídeo, né, cara, pra comentar com vocês sobre isso aqui, né, mano, bem topzera mesmo aí. Eu vou deixar o link das fontes aí na descrição aí pra vocês, né, cara, pra vocês estarem vendo aqui também porque é um assunto bem interessante, né, cara, novos capas aqui pro jogo pra tá diferenciando um pouco, né, basicamente aí, né, mano, bem topzera mesmo aí, cara. Então, deixa seu like aí embaixo que é muito importante, inscreva-se no canal se é novo por aqui, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza? Veja a review da versão beta 1.21.0.25, né, cara, que eu postei hoje mais cedo, vai tá aí na descrição, no card e também no final do vídeo pra vocês, beleza? E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo, ó. Fuiês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho